Milhares de pessoas têm visitado o Palácio de Buckingham, em Londres, para prestar homenagem à Rainha Isabel II, que morreu ontem, aos 96 anos, mostrando emoção e respeito por uma personalidade histórica, mas também receio pelo que consideram o fim de uma era. I think she's done a lot of good for the country over her 70 years reign. She's been a rock through turbulent times as well as good times and we were just very, very sad last night. I shed a tear, my wife was crying. No matter whether you're a Royalist or whether you believe in the family, I think they served a constant in everyone's lives, constant in my life. There's not many countries left that have got a queen like our queen. She was queen of the commonwealth and a great multicultural society that she has brought together. Desde o anúncio da morte que as pessoas têm convergido para a residência oficial da rainha em Londres, mas além de um edital, ainda nada se passa em Buckingham, uma vez que Isabel II morreu em Balmoral, a sua residência na Escócia, onde também se encontram algumas pessoas. O seu filho primogênito, Carlos, falará pela primeira vez ao país como monarca às 18h desta sexta-feira, depois de ser proclamado soberano pelo Conselho de Ascensão, seguindo os trâmites do protocolo, ativado na sequência da morte da rainha. Na manhã de sábado será oficialmente proclamado rei aos 73 anos. Pela primeira vez desde 1952 será ouvido no Palácio de St. James, Deus salve o rei e não a rainha. Em reconhecimento a Carlos III, as bandeiras serão hasteadas a plena haste desde este momento até uma hora após as proclamações na Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Nessa altura voltarão a meia-aste em luto pela morte de Isabel II. O Reino Unido vai manter um período de luto real até sete dias após a celebração do funeral da rainha, cuja data será ainda confirmada. Entretanto, a abadia do Westminster, a Catedral de São Paulo e outras igrejas do país assinalaram a morte da monarca com o toque de sinos em uníssono, com 96 badaladas, uma por cada ano de vida da rainha. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu a 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando seu irmão abdicou. O Reino Unido e País de Gales O Reino Unido e País de Gales